Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar seu amor O swing do Lodon me leva com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar seu amor O swing do Lodon me leva com você eu vou Me leva amor Meu bem, quero ser Me leva que assim fico louco com você Me leva amor Meu bem, quero ser Me leva que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Me leva queixas, várias queixas de você